Bom, outra preocupação dos moradores, especificamente do bairro Nova América, aqui em Teixeira, é com relação a jaqueira. Pessoas que moram próximo, passam de baixo, estão preocupadas com a possibilidade da árvore cair e provocar acidente. O SBN Meio Dia foi conferir lá de perto a reclamação da população. Atendendo ao pedido de um telespectador que enviou uma mensagem de texto para o SBN Meio Dia, nós estamos aqui na rua Aratu, no bairro Nova América. O problema aqui é esta jaqueira que está trazendo riscos para os moradores. Ao meu lado está o senhor Hilton, que mora próximo aqui e que tem muito medo que essa árvore caia. Realmente, passa muita criança aqui que vem do colégio, quando vai e volta. E também tem uma afiação de alta tensão que está com risco de cair em cima, tem as casas pegadas. Então já foram, os vizinhos foram na prefeitura, pediram, até hoje não veio ninguém resolver. Acho que chegaram a pagar até uma taxa, exigiram lá pagar essa taxa e até hoje não fizeram nada. Então já está caindo, soltando as gaias, a parte da árvore está caindo. A gente percebe que ela está bastante danificada. Está correndo risco de qualquer hora cair. Então a gente pede quem for de direito fazer isso para a gente. Então fica aí o apelo do seu Hilton. A gente chama a atenção da Secretaria de Meio Ambiente aqui de Teixeira de Freitas para que resolva esse problema. Afinal de contas, outras árvores já caíram aqui na cidade e é melhor prevenir para evitar um acidente. Voltamos ao estúdio. 12h22, a repórter Carol Amil falou bem aí, é melhor prevenir. Outras árvores já caíram, uma árvore dessa caindo pode machucar alguém, pode até matar alguém. A gente não quer dar essa notícia aqui, não quer mesmo. Por isso que a gente está colocando essa reclamação da população aí. Eu não sou especialista em árvores, mas essa árvore está com problema. Ela não tem folha, está com problema, está doente, pode cair realmente. A nossa produção tentou por várias vezes hoje pela manhã conversar com o Secretário Municipal de Meio Ambiente, o Sr. Flávio Alves. Agora há pouco ele nos telefonou dizendo que está na região aí no bairro Nova América. Vai estudar o problema aí para dar uma satisfação, para tentar resolver essa questão aí da jaqueira. Se ela tem realmente possibilidade de cair ou não. O secretário Flávio Alves está lá na região. Ele entrou em contato com a gente agora há pouco.